Fala galerinha, mais uma série aí do Ferrari Challenge, Nuburgin, GP, a gente não andou nessa pista ainda, é... Então bora, bora pra pista aí, galerinha, decidi agora de Nuburgin, eu vou fazer conhecimento de pista, tá galera? Como você vai conhecer a pista? Não é o caso meu de Nuburgin, porque eu já conheço, na verdade eu já conheço quase todas as pistas, tá? Mas eu vou aproveitar aí que tem menos casos na pista e vou tentar mostrar pra vocês como eu faço com a pista nova, ou mesmo com a pista que eu já conheço, é... Aonde ir, quais limites ir, né? Ah, curva X, conseguir identificar cada curva, certo? As entradas, saídas, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, certo? Então eu vou aproveitar um pouco, hoje, hoje vai ser relativo a isso, relativo a pista, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai olhar o mapinha da pista, certo? Eu não sei se vai estar bem legível pra vocês aí, mas dá pra ver, ó, tá vendo meu mousezinho? Pronto, primeira coisa que você tem que ver é o mapa da pista, tá? Conhecer a pista Então aqui, ó, a gente olhando o mapa da pista, a gente vê que tem algumas retas, certo? Por exemplo, a gente tem essa curva aqui, ó, que sai pra uma retinha, mas tem uma curva aqui no cantinho, que você vai ter que diminuir Aí tem outra retinha aqui Você tem um meio que um S aqui e sai pra uma outra reta Você vai ter outra curva aqui travada e sai pra outra reta Então essas curvas que a gente vai sair pra retas A gente vai priorizar logo de cara a saída de curva, tá? Então eu vou falar de Nubling, vou falar dela, depois eu vou explicar um pouco mais com relação ao sentimento de pista, o que fazer, beleza? Então a primeira coisa é identificar onde estão as retas da pista, certo? Vou largar aí primeiro aqui, eu não sei porquê Tentar largar bem, mas vou deixar a galera passar pra poder ir explicando pra vocês o melhor possível Aquilo que eu falei pra vocês, né? Tipo, a largada ainda não tá Deixar a galerinha passar aqui pra gente brincar um pouquinho Bora lá, vou pra Nubling, certo? Então, a gente tem três retinhas, né? Vamos identificar onde elas estão na pista, certo? Onde elas estão na pista Rodamos aí Bora lá A gente tá aqui no miolo, né? No primeiro miolo Tem uma retinha aqui, galera Não é muito grande, mas tem uma reta Vamos pra outra curva, certo? Outro Szinho, ó Aí aqui a gente vai sair, ó, pra outra reta Certo? Uma mini retinha Mas é uma reta também, tipo, é um trecho rápido Aqui a gente vai fazer a primeira curva Que a gente viu lá que realmente a gente vai pra quase reta Certo? Ó, então tem que priorizar a saída aqui Certo? Vai ter aquele cotoveluzinho Que vai Vai fazer a curva pra poder continuar, né? A subida Certo? Tudo de pé Pé cravado, galera Freou A gente vai pra aquele Szinho, né? Que a gente Apontou lá em cima Que aqui, galera A gente tem que sair rápido disso aqui Por quê? Porque é a maior reta do circuito Então, ó Tem que fazer esse contorno em saída Rápido Pra reta do circuito A maior reta do circuito Aí aqui tem outra chiquedezinha Que a gente ainda não conhece Como é com esse carro Então vamos fazer mais lento Né? De novo Freou Aqui a gente vai pra segunda reta do circuito Na verdade é a primeira Mas Nesse caso a gente tá Chegando pela segunda Primeira vez agora Então Você tem que priorizar a saída Pra essa curva Certo? Pra essa retinha Primeira coisa é isso Identificar as retas Identificar as curvas Que a gente Vai fazer Pra poder Ir pras retas Né? A gente vai tratar Das outras curvas Né? Que são os miolos Que são as curvas Que Você tem que entrar rápido Ou sair rápido Ou entrar rápido E sair mais lento Ou Fazer a curva Com o melhor Contorno Tá? Aqui A gente tá entrando Num S Certo? Por exemplo Por que um S? Porque a gente tem uma curva E logo em seguida Tem outra curva Certo? Quando for S Galera Sempre que tiver Duas curvas seguidas Tu tem que chegar nele Muito rápido Certo? E sair dele também Ah De novo Tô conversando Tá bem difícil De andar Mas bora lá Bora focar Na Na pista Certo? Então Sempre que for S Galera Aqui ó A gente vai chegar Em outro S Sempre que for S Tu vai Priorizar Entrar rápido Nele Então ó A gente entrou rápido Abre Pra contornar A saída Da última curva Pra contornar O melhor possível Pra tu ganhar Velocidade Pra Pra reta Ou Com Pequena reta Que tu tiver depois Tá? S de novo Outro S Aqui eu vou frear No mais dentro possível Certo? Não prioriza O contorno de curva Mas prioriza A saída O importante É que essa saída Seja rápida Aqui é uma curva Que a gente vai priorizar A saída Certo? Estamos priorizando A saída De curva dela Aqui a gente vai Pra outro biolo Que tem um meio Que um S Eu sei que é bem travado Então a gente vai frear Forte lá dentro O máximo possível Frio lá dentro Passei um pouquinho Mas freou lá dentro Ó Mata o carro Não tem problema Porque a gente tem Outra curva aqui Ó Que a gente vai Contornar ela Saindo rápido Mas não importa Tanto a saída Dessa curva Porque a gente vai Parar o carro De novo Outro S Mata o contorno dele E prioriza a saída Ó Aqui a saída É que eu tenho Que sair rápido Eu tenho que fazer Aquela primeira perna O mais fechadinha Possível Pra saída Sair rápido De novo Ó Outro S Entrei lento Mas dá pra entrar Mais rápido Freio E prioriza a saída Ó Saída de curva Antes do Apex Pesando no acelerador E sai forte Tá Então S Galera Geralmente O conceito básico Dos S É você Entrar forte E sair forte No S Tá O contorno Nas curvas Não são priorizadas Então por exemplo Se você tem um A primeira perna Geralmente você mata Um pouco mais Tá Se o S For muito travado E a segunda perna Você abre o contorno Porque você matou a primeira perna Pra poder conseguir fazer A segunda perna Mais rápida Aqui ó Errei um pouco A saída Então perdi tempo Tá Bora lá Vai chegar no S Que Cada S Galera Tem uma característica Diferente Né E no Nuburg Eu vou me especificar Só em Nuburg Pra poder a gente Não flutuar Muito nos pensamentos E no Nuburg Tem vários S E vários S Diferentes Entre eles Tá Que aí agora A gente vai identificar Cada S Falar das especificações E o que fazer Primeiro deles É a T1 Que é o que a gente vai fazer agora Esse daqui A gente tem uma freada Muito forte A gente vai buscar bem O contorno interno Aqui Tá Porque a segunda curva É uma curva de raio longo Então você tem que fazer Ela contornando Um pouco rápido Mas sem perder saída de curva O segundo S É outro S travado Que eu acabei de errar Que você vai contornar também Fechando a curva E fazendo a saída de perna Bem rápida também Certo? Aqui é um S Intermediário É um S Que você contorna rápido A entrada E contorna mais lento A saída Porque a saída dele É um pouco mais fechada Certo? Mas é um S Mais aberto Então você consegue Fazer as curvas mais rápidas Você não pode perder tanto No contorno de curva Certo? Não adianta você perder Tanto no contorno de curva Aqui é um S Que é pé cravado Tá? Que aqui você vai Vai tentar fazer o máximo possível De pé cravado Não deu Errei Dá uma aliviadinha E prioriza a saída de curva Tá? O alivio na primeira perna Aqui é outro S Também aberto Mais aberto ainda Do que aquele Outro S Que dá pra você fazer Bem rápido Tem que priorizar Os contornos de curva também Tem a característica do S Que você tem que frear O mais lento possível Na primeira perna E matar um pouco o carro Na primeira perna Priorizando a saída Da segunda perna Mas Você tem que Você tem que pegar E contornar rápido Porque ele tem muito tempo De contorno de curva Como o contorno de curva É longo Você tem que Contornar rápido Senão você vai Estar perdendo tempo Tá? Então vamos lá Primeiro S De novo Travadinho Bem travadinho Então a gente vai matar Muito o carro E puxar bem pra direita Vamos tentar acertar agora Olha só Pra você ver Plaquinha de centro Freio Matei o carro Olha Lá na zebra Pá Mato ele bem pra direita E abro pra sair Fazer o contorno Segundo S Que tem a perna longa Então eu vou contornar Um pouco rápido Sem pensar muito Na saída Porque eu tenho Já o outro S Mesma coisa Mato bem o carro Contorna bem Pra esquerda Abre Pra poder fazer A segunda perna Do S Acelerando Olha o tempo Que a gente ganhou Galera Olha o veidinho Na tela Porque a gente Fez o contorno Correto Aqui é um S Um pouco mais aberto Que você vai entrar Rápido E vai matar O carro aqui Pra poder sair bem Na segunda perna Tá? Dá pra você fazer Isso bem Aqui é aquela curva Que a gente vai priorizar A entrada e saída Que é o cotovelo Você freia forte Abre E sai acelerando Errei completamente Porque eu travei a roda Aqui é um S Que é de pé cravado Mas não tá dando pé de cravado Então você dá uma aliviadinha Aqui E o final dele Você faz de pé cravado Diminui um pouco A velocidade de entrada E prioriza A velocidade de saída Esse é aberto Eu vou entrar muito forte Não tanto Mas consigo abrir ainda Tempo suficiente Pra ajeitar A saída dele Por isso que nesse S É diferente Você tem que Contornar rápido Pra poder priorizar Porque você tem Tempo suficiente Pra priorizar a saída Esse outro aqui Não, esse outro aqui A gente vai frear forte Ele é muito curto O S E é muito rápido Mas você tem que Sair acelerando Esse último S Que eu não tinha falado ainda Ele é um S Que é muito curto Então o que Que tu vai fazer com ele Tu vai frear o suficiente Pra contornar as duas pernas Já na primeira frenagem E depois tu já vai pensar Na aceleração No meio dele Ó, de novo Pum Matar o carro Pra primeira perna Exagerar um pouquinho Mas dá Primeira perna Aí a segunda perna A gente vai fazer Um pouco mais aberto Mas contorno rápido Não adianta Eu matar muito o contorno Porque tem um outro Essa aqui Quase que eu rodo Contorna bem Pela primeira perna Abre Segunda perna Vai bem rápido Cuidado com essa saídinha Tá galera Não adianta você matar muito E não conseguir sair Tipo Por exemplo Não adianta eu matar Muito o carro aqui E aqui Eu tentar sair Acelerando cedo Que o carro vai espalhar Por causa da curva Você tem que entender O contorno de curva Não adianta Eu abrir Pra fazer uma curva Que lá na frente Ela tem um outro Cotoveluzinho Na própria curva Entendeu Então Essa questão Tu tem que estar ligado Vou fazer uma volta rápida Tá Tenta ficar ligado No que eu tô fazendo No que a gente começou agora Ó Aliviei Me cravar na saída Certo Vou comentar Algumas poucas coisas Mas vou tentar acertar Uma volta toda Pra poder ficar Bem bacana E vocês entenderem O que eu tô falando Sempre ó Priorizando a saída de curva Pra reta Sempre a priorizar A saída de curva S curtinho ó Eu vou frear Pensando no S todo Eu tenho que frear o suficiente Ó Pra ter contorno Pros dos pernas Depois eu acelero Eu já saio acelerando Aqui eu entro Contornando Errei um pouco o contorno Vamos lá concentrar Pra poder fazer uma volta Certinha Tá Primeiro virou 54 A gente tá com a PT Pra 55 E virou 55 Bora ver se a gente consegue Baixar esse tempo Aqui tu tem que acertar Esse contorno rápido Vai dando uma aliviadinha Tô aqui no frame Pra poder pegar a mão Aqui ó Mata bem Pra primeira perna Não vou matar tanto Porque aqui ó Não adianta eu matar tanto E perder essa saída de curva Que era um cotovelinho Então tipo Não adianta parar muito Perder velocidade de curva E não conseguir Contornar rápido ali Entendeu? Aqui é a mesma coisa ó Ele tem um limite Que você pode acelerar O quanto você pode acelerar antes Então se você Mata muito o carro E tenta acelerar antes Porque você Matou o suficiente o carro Mas não tá dando Então você Procura fazer o contorno Um pouquinho mais rápido Sem perder tanto tempo E acelera no ponto Que vale a pena acelerar Aqui ó Contorno rápido Usando bem a zebra Aí já abre Pro segundo contorno Errei um pouquinho A abertura Que eu abri demais E cotonei lento Tá? É Esfreado forte Tem que frear Pras duas pernas Já ó Freio pras duas pernas Aí aqui eu só acelerando Pc já em tudo Antes de entrar no S Tá? Porque é um S Bem curto e rápido Ó Priorizei saída de curva Entrei freando Priorizando a saída de curva 54,9 O primeiro virou 54,4 Bora lá Tem tempo ainda Pra baixar Freadinha Plaquinha de 100 Prioriza bem a entrada Ó Mata o carro Sai acelerando forte Que tem espaço Contorno rápido Galera Não adianta Você priorizar Tanta saída Porque você vai ter que matar O carro aqui de novo Ó Não adianta Eu fazer tão lento Isso aqui Porque nessa segunda perna Aqui eu vou ter que tirar Um pouquinho o pé Ó Pra poder não ir lá fora Tá? Não adianta fazer o contorno Ali muito rápido E não conseguir controlar A segunda perna Muito lento Muito lento, né? Ó Aqui é o contorno Meio rápido Porque o S é um pouco Mais aberto Matei o carro Pra poder conseguir acelerar Ó Mesma coisa Essa segunda perna Não dá pra acelerar Muito antes Então eu tento Fazer a primeira perna Ali o contorno Bem direitinho Redondinho E ganhando tempo Tá? Aqui ó Aqui eu mato o carro Durante a curva Pra priorizar A saída de curva Aqui nesse S Ó Vou dar uma aliviadinha Porque o carro Tá entrando muito rápido E sai acelerando Ó Pé cravado O importante É você não Contornar tão lento A primeira perna Mas conseguir sair O mais rápido possível Na segunda Aqui ó Frenagem forte Entrando rápido Aqui vamos não abrir tanto Né? A gente abriu muito Da outra vez Melhorou um pouco Perdendo um pouquinho De tempo Porque eu parei Muito o carro Né? Então ali eu tenho que Acelerar mais cedo E antes Tá? Porque o carro Tem muito espaço Aquela Frenada Forte Ó Frenou um pouquinho Mais dentro Pra tentar Contornar mais rápido Deu um off trackzinho Que na corrida É Eu teria Estaria sendo penalizado Tá galera? Então tem que Definiu a pista A gente acabou De definir a pista Virei ó Mesmo tempo De novo O que que a gente vai fazer? A gente vai tentar Buscar o tempo Gradualmente Tá ó Frenar um pouquinho Mais dentro Compensa Consegui parar o carro? Consegui Aí sai acelerando Tento contornar Um pouquinho mais rápido Essa curva Aliviando um pouquinho No final Não foi tão suficiente Tento frear um pouquinho Tento frear um pouquinho mais dentro Matando mais Mas aproveitando Pra ganhar um pouquinho De tempo Aqui ó Aliviou Tentar sair acelerando Um pouco antes Você começa A ir buscando Pouca coisa De cada curva Aqui vou tentar fazer um pouco mais rápido De terceira Matar o carro E sair acelerando um pouquinho De pé cravado Aqui tá bom O contorno Aqui precisa melhorar Tá? Posso entrar mais redondinho Ó Eu freio um pouco mais dentro Entrando mais redondinho Certo? E aqui eu preciso acelerar Antes galera Ó Tô matei muito o carro Matei muito o carro Acelerei um pouquinho antes O carro tá Tá vindo no green Ali ainda Mas ali dá pra Entrar mais rápido E sair acelerando Um pouco mais Certo? Aqui ó A freada tá bem Bem forte Tá bem no limite Já aqui O que dá pra ganhar Um pouquinho mais É na frenagem ali Certo? Vocês viram que na saída Eu tô saindo Já no limite Então o que dá pra tentar Fazer ali É frear um pouco mais dentro E parar mais o carro Frear mais forte Certo? 54, 3 Galera Olha a diferença aí Do que a gente conseguiu baixar Primeiro ó Matando primeira curva Tá? Segunda Fui muito aberto Olha o tempo que eu perdi Eu não priorizei a curva Olha o tempo que eu perdi Aqui ó Freadinha forte Mata o carro Primeira ponta do S Contorna bem por dentro Ganha o contorno Da segunda ó Tá acelerando O quanto antes Aqui Certo? Ó Aqui a gente vai tentar Contornar o mais rápido possível Ó Porque é uma curva aberta E tem um espacinho aqui Pra outra Abrimos mais ó Pra conseguir acelerar cedo Ganha mais um cabelinho Ó Sempre isso galera Sempre buscando um pouquinho De cada coisa Aí você vai ser rápido Ó Freada forte Tentei não perder a frenagem Mas acabei perdendo Não acertei ainda Aquele ponto de frenagem Tô tentando frear mais dentro Mas não tô conseguindo Deu aliviadinho Ó Sai de pé cravado Perdi um pouco a entrada Bora ver se a gente acerta Esse setor final Freada dentro Contorno rápido Ó Acelerando Abriu Não perdemos tanto tempo Ó Fim de terceira Achei melhor Consegui acelerar mais cedo Fiz o contorno Da curva mais rápido Galera Dá pra fazer o contorno Da curva mais rápido Sem parar tanto o carro E tentar compensar a saída Frei um pouquinho mais cedo Mas engoli muito A saída do S Conseguimos ainda fazer um OPT Pra Ó 54 do 5 A gente conseguiu ainda fazer um OPT Pra 53 Tá galera Não é uma volta voadora Aqui em Nuburg Mas Tanto eu tava aprendendo Porque eu nunca tinha andado Com esse carro aqui em Nuburg Como 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 É A gente também tá passando conhecimento E tentando fazer da forma Mais correta possível Tá Vou mostrar pra vocês então A câmera de fora Também Fazer uma Como a gente tá treinando pista Galera É Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês também Na câmera de fora E dar aquela Narrar de novo Pra vocês fixarem A pista Pra vocês fixarem Como fazer Pra vocês Buscarem esses limites Tá Freadinha aqui ó Eu descobri que é na plaquinha de 100 Certo Freada forte na placa de 100 Dá pra tentar Um pouco mais pra frente Um pouco mais pra trás Mas ó Puxa bem pra linha interna Tá Faz esse contorno O máximo possível Pra linha interna Abre bem Pra fazer a outra Não muito galera Cuidado pra não perder O tempo de entrada De curva Tá Contorno o mais rápido Possível Essa zebrinha aqui Que é uma curva rápida Ah Por que que eu não vou sair Contornar Tipo mais aberto Pra ser acelerando Porque aqui é um mini reta Não tem reta Você vai ter que matar O carro de novo Pra outro S Então você mata o carro de novo Ó Primeira Contorno o mais dentro possível Dá pra abusar bem Dessa zebra aqui É porque eu não tô Não cheguei ainda Nesse extremo Prioriza a saída de curva Tá Mata bem aí pra primeira Pra poder na outra Tu sair acelerando Pra aproveitar um pouco De tempo Dessa reta Ah Não é uma reta muito grande Por isso Você tem que fazer Esses contornos de curva Um pouco mais rápido Tá Não adianta você matar Todo o seu carro Pra aquela reta Aqui galera É uma curva bem rápida Tá Dá pra fazer de terceira Mas é que você não precisa Matar muito carro Porque tem um espaço Um pouquinho maior Entre uma perna e outra Do S Então você consegue Se posicionar pra esquerda Né Reduzir pra segunda O S Ele é bem fechado Na parte final dele Então tipo Não adianta eu abrir muito E tentar sair acelerando cedo Eu tenho que acelerar No apex dele Porque senão Eu vou perder tempo Tá Então Dá pra você entrar Mais rápido nele Mata o carro Durante a entrada E fecha Aqui galera Freada forte Certo É Entra freando mesmo Matando o carro Faz o contorno aberto Faz um V galera Faz o contorno aberto E sai pisando Cravando o pé Tá Aqui é uma É um precedente De uma reta Então vale a pena Você fazer esse contorno Bem rápido Mas Aberto Tá Não adianta você Querer contornar Ganhar tempo Dentro da curva Tá Aqui galera Dá aquela aliviadinha De pé Certo Muito não Só dá aquela aliviada Pro carro Dá uma diminuída De velocidade E entra com o pé fundo Acerta o contorno Nas zebras Certo A saída aí É importante Pra você fazer O mais rápido possível Esse S Só pra antes De a gente entrar No outro Esse S Ele é muito parecido Esse daqui Ele é muito parecido Com o último S Tá Por quê? Porque nesse S aqui Tu vai Dar uma aliviadinha Pensando no S todo Tá Tu vai pegar aqui Dar essa aliviadinha De entrada Que eu dei aqui Pensando no S todo Eu quero contornar O S o mais rápido possível Então eu vou dar A aliviadinha Antes de entrar E aí Acerta o ponto De aceleração Pra fazer o S Contornando rápido Certo? Dei a aliviadinha Vim que o carro Contornou Sai de pé cravado Contornei o S Na maior velocidade possível Certo? Esse daqui É um S Mas o espaçamento De curva É muito grande Então tu vai ser Quase uma curva Depois outra curva Tu vai frear Bem forte dentro Né? Mete segunda Faz o contorno Da curva Bem rápido Espalhando na zebra Vai lá na zebra Quanto mais rápido Tu fizer aqui Até perto Próximo da zebra Tu pode ir Aqui inclusive Vocês viram Que eu não abusei Tanto Não fui tão rápido É por isso Que eu tô dizendo Pra vocês Que esse tempo Ainda dava Abaixar bastante Talvez 53 Talvez até 52 Nos prós Andando Certo? Então assim Esse contorno Aqui galera Abre bem É um contorno Que você vai Contornar Como se fosse Uma curva Individualizada Não pode Fazer tão Maluco Porque tu também Tem que Tá com o carro Equilibrado Bem na saída Pra poder Na hora que tu sair Da curva Tu já conseguir Se posicionar Pra outra curva Tá? Que é essa daqui Essa daqui Galera É aquilo que eu falei Pra vocês Consegui fazer De terceira Ali no final Vem de terceira Faz o contorno Dela rápido E tá com o pé O mais cedo Possível no acelerador Aqui é importantíssimo É uma precedente reta Galera Maior reta do circuito Tu tem que tá Com a maior velocidade Possível Tu tem que saber Contornar ela O mais rápido possível Porque vai ser Teu ponto de ultrapassagem Vai ser o lugar Que Você vai ter As maiores oportunidades Certo? Aqui galerinha Precedente de um S Muito rápido O que é que eu vou fazer? Eu vou frear o carro Freio entre a placa De 100 e de 50 Dá pra frear Aqui galerinha Eu acho Que dá pra frear Quase na placa de 50 Pelo menos na visão Do campo interno Tá pessoal? Porque tem uma coisa Que vocês tem que saber Que aqui é Eu tô mostrando a visão De fora E a visão Que vocês tem que ver É isso aqui Quase chegando Na placa de 50 Eu acho que dá pra frear Aqui a gente tá Distante ainda Eu não abusei muito Do freio Botei nem 50% Ah não fiz isso Coloquei só 50% Tô cagado ali Eu coloquei só 50% ali Né? Então tipo Dá pra abusar Bem mais do freio Ali com certeza Tá? Frear mais dentro Isso galera Isso são os treinos Que vocês vão ter que fazer Tá? Que aí eu fiz muito pouco Fiz durante a corrida E tá falando Também não Não me concentrei muito Mas consegui buscar aí A gente conseguiu virar 54-3 Foi o tempo do primeiro Tá? Ó Depois eu Depois eu demorei Pra subir o pé no freio Dá pra frear bem mais forte Tá? E mais dentro Na minha opinião Por quê? Porque eu aliviei cedo Aqui o pé Eu não matei muito E fiz bem por dentro Ainda dei um off-track ali Talvez você possa contornar ela Com 90% do acelerador Pro carro não perder muito Certo? Então Nessa curvinha aí Nesse S É a mesma coisa do outro Galera Você vai frear Pensando nas duas curvas Freou Frear lá o máximo Que você conseguir Pra tipo Aproveitar o tempo Que tu tá com a maior Máxima velocidade Do circuito Então tu freou Mais dentro possível Sem perder O contorno Das duas pernas Tu tem que frear Não, pera aí Eu tenho que frear Frear reto Frear forte Tenho que deixar O carro numa velocidade Que assim Que eu tirar o pé Do freio Eu consiga contornar A primeira perna E a segunda perna E preferência Já acelerando Na segunda perna Tá? Que é o que acontece aqui Olha Eu freio Alivio Entro Já saio acelerando Antes da primeira perna Vi que o carro Deu uma balançadinha Deu uma aliviadinha De pé Isso eu já falei No episódio anterior Né? Questão de aceleração E frenagem Você tá pegando manha Você tá pegando pista Você tá pegando as coisas Sempre Se utiliza Da possibilidade De dar uma aliviada De pé Acelerando Tu viu que o carro Começou a bambiar Ou entrou muito rápido Tá vendo que o carro Tá indo na zebra Alivia um pouco A pressão do pé Alivia mais Se for necessário Pra ir pegando Gradualmente Ou então Entra no limite E vai tirando um pouquinho Até você acertar Sem off track E constante Tá galera Última curva Eu falei muito pouco dela Mas ela é muito parecida Com aquela curvona Do Da entrada Daquela outra S Daquela outra reta Sendo que assim Essa curva aqui É O interessante é que você Entra ela um pouco aberta Mas não muito aberta Certo Mas é uma curva Que não é tão longa Quanto a outra E ela é mais arredondada Ó Eu entro um pouco mais aberto Nela Certo E aí Faço o contorno dela Mais rápido Errei um pouquinho A saída aqui Porque eu acelerei muito cedo Antes do apex E não entrei tão bem Mas aqui É bom você Fazer ela um pouco Mais aberta Porque você tem outra reta Você vai precisar reta Então você tem que Contornar ela rápido Porque ela é uma curva De raio longo Ela não é tão curta Ela é uma curva De raio médio longo Então você tem que Contornar ela rápida Não adianta você Matar muito o carro Pensar em fazer Tipo um Um V Como se fosse uma curva normal Não Ela é uma curva de raio longo Tá Mas você Não adianta você Querer contornar ela Muito rápido Também Porque você vai perder A saída Seu carro vai Destacionar E vai jogar a dianteira Então Faz a saída dela Prioriza a saída Dá pra você sair Acelerando antes Do Apex Por quê? Porque a saída do carro Ele vai grudando E a pista é muito larga Então tipo Você consegue Ir bem longe Da pista Tá Aproveitando bastante O espaço final Dela ali Beleza galerinha Espero que tenham gostado Não se esquece De deixar o like Dá aquela curtida marota Compartilha Se inscreve no canal Porque aí Fortalece E traz mais vídeos Facilita aí Pra gente poder Trazer mais vídeos Trazer mais conteúdo Trazer mais coisas Pra vocês Valeu galerinha Um salve salve O vídeo ficou um pouquinho Mais longo Mas valeu a pena Porque deu pra gente Falar bem da pista E é uma pista Muito bacana Muito divertida Muito técnica Muito massa de andar Valeu Um salve Salve jovem mancebos Até mais Até mais Até mais Até mais